Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Nflare Meu nome é Dione, tá? Eu sempre estou aqui gravando vídeos sobre reviews, unboxing Falando sobre esse mundo de tecnologia, tá? E hardware E se você gosta desses assuntos, se você gosta de estar por dentro de tudo Por dentro das novidades, não deixa de se inscrever no nosso canal Aliás, galera, sempre também temos sorteios aqui Já teve sorteio de PC Gamer, sorteio de celulares, né? Smartphone, Poco X3 Pro e diversos outros produtos, tá? Praticamente toda semana nós temos sorteios, tá? E se você quiser ficar por dentro de tudo, já se inscreve no canal, né? Deixa seu like e também ativa as notificações Para que você seja notificado aí em todos os vídeos que nós lançarmos aqui, galera Beleza? E também, galera, nós temos o nosso canal no Telegram, tá? Que lá nós enviamos todas as informações, tá? Antes de acontecer, ou seja, vai ter um sorteio semana que vem Vai sair lá, vai ter uma promoção relâmpago, vai sair lá Então se você quiser ficar por dentro também, né? Em primeira mão, já entra no nosso grupo lá no Telegram E fica por dentro, beleza? Então, nesse vídeo nós falaremos sobre essa belezinha aqui Que é o teclado mecânico da Black Hawk, da Fertrack Eu farei o unboxing e também review Eu confesso pra vocês que eu ainda não conheço o teclado, tá? E eu vou abrir aqui com vocês e vou fazer os testes pra gente ver O que que esse teclado entrega pra nós Galera, é o seguinte Esse teclado aqui, ele tá disponível na nossa loja, em nosso site, tá? E também lá no AliExpress Nós deixaremos os dois links aqui na descrição Se você quiser comprar pelo AliExpress As condições de pagamento e frete são excelentes, tá? Pagamento em até 6x sem juros Frete grátis para todo o Brasil praticamente Tá bom, galera? Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, aqui está o manual, o teclado, né? É manualzinho, bem legalzinho É um teclado português mesmo Então vocês vão ter todas as teclas em português, tá? Não vai ter problema E aqui está a belezura Também acompanha o teclado Uma chave pra você estar retirando as chaves Caso você precisar trocar o switch Ou fazer limpeza Galera, vamos começar aqui pelo cabo Galera, o cabo dele é um cabo bem resistente, tá? Então, em termos de qualidade, está excelente E o mais legal, galera Tem um metro e meio de cabo, né? Você não vai ter problema aí Se o seu gabinete estiver um pouco longe, né? Do seu teclado E galera, olhando, né? As primeiras expressões que eu tenho Aqui com o teclado Realmente, assim, é um teclado robusto É um teclado que aparenta ter bastante qualidade Tá? Esse material aqui, galera É metal, tá? Provavelmente aqui é um alumínio Com tratamento de anodização Tá? Realmente, assim, qualidade excelente mesmo, tá? Ele é bem pesadinho, galera Isso, no meu ponto de vista É até bom, tá? Pra quem aí tem problema Se você tiver alguma mesa Que desliza muito o teclado Às vezes você está jogando O teclado fica mudando de posição Você não vai ter problema com esse teclado aqui Tá? Por conta do material que ele é feito Ele é um pouquinho pesado Então ele vai sentar mesmo Vai fixar na mesa Bom, galera O suíte que vai nesse teclado aqui É o suíte O Temo Blue Que é um suíte padrão aí Que vocês verem em todos os teclados aí De preço médio, né? Até R$400 Tem aquele barulhinho que vocês gostam Do suíte azul Que é um barulhinho tático do suíte Realmente assim Teclado, galera É um teclado muito gostoso Tem o teclado numérico também E agora vamos ver aqui atrás O que que tem Galera, aqui também Na parte traseira do teclado Tem esses pezinhos Que você consegue levantar E deixar o teclado com a inclinação Né? Um pouco maior, né? Bom, galera Realmente assim É um teclado que me impressionou Pelo preço Realmente muito bom, galera E o mais legal Esse teclado aqui, galera É um teclado que você tem Um ano de garantia E vai comprar com nota fiscal Aqui no Brasil, tá? Hoje um teclado desse Num AliExpress Tá? Comparado aos teclados Que vocês compram aí Que vem lá da China Que tem garantia no máximo de 3 meses Realmente assim Tá valendo muita pena mesmo, tá? Você tá adquirindo Esse teclado aqui, tá? Ao invés de comprar Um teclado aí Importado Sem garantia Muitas das vezes O vendedor dá 3 meses de garantia Só que se você tiver Qualquer problema Né? O processo pra você Tá acionando essa garantia É muito longo O conector USB dele É blindado Banhado a ouro, tá? Então assim Realmente é um conector Muito bom Vocês não vai ter Qualquer tipo de problema Tá? Em termos de conexão Com esse teclado Realmente é muito robusto mesmo No teclado todo Então vamos ligar ele E eu vou falar mais alguns detalhes Sobre esse teclado aqui pra vocês Pessoal Detalhes importantes Sobre esse teclado aqui O layout dele é a BNT2 Ou seja 106 teclas Os efeitos de iluminação dele São 4 efeitos compostos Com 7 cores retroiluminados Mais 10 modos A gente vai fazer alguns testes aqui E mostrar pra vocês todos os modos Pessoal A instalação desse teclado aqui Não requer Qualquer driver de instalação Ele é plug play Ou seja Vai conectar no PC E ele já vai estar funcionando Completo Bom galera Esse teclado Ele tem diversos modos de iluminação A gente vai fazer alguns testes aqui Mostrar alguns pra vocês E vocês Podem estar perguntando aí Nos comentários Caso vocês queiram ver mais alguma coisa A gente pode mostrar pra vocês Lá no nosso Instagram Detalhes menores A gente pode pegar no Store Lá Mostrar no nosso Instagram Beleza? Pessoal No manual Vai ter todas as configurações E modos de iluminação Nessa página aqui De configuração de iluminação Tem todos os detalhes Pra vocês estarem alterando Alternando aí os modos de iluminação Intensidade Velocidade Iluminação Rainbow Outro tipo de iluminação Velocidade de efeito Então assim São diversos modos de iluminação Beleza galera? Eu vou fazer alguns testes aqui Pra vocês olharem Quais os tipos de iluminação Que vocês conseguem Estar configurando nesse teclado Bom galera Aqui né Você tem a intensidade de iluminação Menos Mais Velocidade Mais Ele vai aumentar E menos Vai diminuir Vamos deixar um pouco mais rápido É Modo de respiração FN INS Que merda é essa? Modo respiração Desligado Vamos ver o que é isso Ah tá Tá aqui ó Aqui ele tá respirando Não Modo de respiração FN Entendi Deixa aí nos comentários Que vocês sabem O que é isso A iluminação Rainbow Que é a iluminação que já está Da FN Home Então aqui ó Galera Conforme você teclar Ele vai expandir a iluminação Da tecla Para as demais Tá Então se eu clicar aqui Ele vai daqui pra lá Se eu clicar aqui Ele vai daqui pra lá No B Ele vai pros dois lados Então é um modo de iluminação Bem legal Bom Vamos tentar um outro tipo de iluminação Aqui Aqui tem esse modo de iluminação Tá Aqui ó Um outro tipo de iluminação Vamos tentar mais um aqui Então são diversos Modos de iluminação Beleza Aqui galera Você tem um efeito de velocidade De iluminação Velocidade de efeito de iluminação Vamos tentar Esse aqui FN mais End Que é configuração de LED Vamos ver o que é isso Só que galera Dependendo do efeito Tá Você vai conseguir visualizar a alteração Dependendo do efeito que tiver Por exemplo Esse aqui ó FN mais End Configuração de LED Nesse efeito que está aqui Você não consegue ver nada Então eu acredito que deve ter Algumas configurações Que depende Da configuração atual Que tiver Os modos de iluminação Então vamos tentar aqui Deixar No modo Rainbow Agora a gente vai tentar Usar aquele modo de LED Não Não funcionou Vou jogar no lixo Esse teclado Não funcionou Mas enfim galera É um teclado muito bom Tem vários modos de iluminação Se você quiser Saber mais Mais detalhes Sobre o teclado Pode pedir informações No nosso Instagram A gente faz vídeo Lá no Instagram Manda informações Pra vocês Tá bom Galera Eu confesso pra vocês Que eu gostei muito Desse teclado É um teclado Realmente muito bom É pegando assim Bem robusto mesmo O peso dele galera É 688 gramas Realmente é pesado mesmo O teclado comum Ele pesa em torno de 300, 400 gramas Esse daqui Ele pesa tudo isso Devido ao corpo dele Ser de metal Tá bom E o plástico dele Galera É um plástico ABS É um plástico Bem resistente mesmo Ele tem anti-ghost Nas teclas Então Você não vai ter problema Em sumir as teclas Nada Agora galera Vamos tirar aqui Uma tecla Pra gente poder ver Como que é Dentro dessa tecla O switch Bom galera Como vocês podem observar É switch blue Então quando você tecla Vou pedir pro editor Colocar na tela Pra vocês Como que funciona Tá O switch azul Então caso você Precise fazer uma limpeza Vai ser muito fácil Usando essa ferramenta aqui Bom galera Pra colocar É só você colocar E encaixar Eita Que merda Vamos tirar de novo E colocar Corretamente Então colocou Empurrou Acabou Realmente Muito gostoso Galera Tecar esse teclado Aqui Bom pessoal Então é isso Tá o vídeo É realmente Uma review mesmo Sobre o teclado Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem vídeo Como esse Se vocês querem Um produto específico Deixem nos comentários Que a gente vai estar trazendo Reviews pra vocês Não só Gamers Mas outros tipos De produtos também Como o elétrico Que a gente vende Na nossa loja Ou outros produtos De outras categorias Também Departamentos Galera Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o like Nesse vídeo Se você gosta De receber tudo Em primeira mão Entra lá No nosso telegram Tá lá Sempre vai ter Essas informações Em primeira mão Pra vocês Galera Outro detalhe Também que eu quero Mostrar pra vocês Tá O nosso site No Aliexpress Ele tá muito 10 galera Vou deixar O link pra vocês Sempre tem Promoções Aqui no nosso site Sempre tem Cupom de desconto Por exemplo Agora tá rolando Esses cupons Aqui Tá O BR20 BR40 E BR55 No caso Desse BR40 Galera Você compra Um produto Assim De 300 Aí você tem 40 reais De desconto Fora que Frete grá E também Parcelamento É até 6 vezes Sem juros Realmente Assim É muito bom Tá É muito desconto Então se você quiser Por dentro De tudo Sempre tem Ofertas relâmpagas Por exemplo Ah chegou Um lote De gabinetes Aqui da Together A gente vai Lançar lá No AliExpress 20 peças Por exemplo Oferta relâmpago A preço de custo Então se você quiser Ficar por dentro De todas as promoções Entra no nosso Telegram Beleza Então galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui Pra vocês terem Uma noção Também do nosso Telegram Tem memes Tem produtos Promoções E tem sorteios Também Que é o mais legal Tá galera Toda semana Vai rolar sorteio Lá no nosso Telegram Beleza Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Comenta aí Fala O que vocês Querem ver Aqui no canal Sugestões de vídeos Se vocês querem ver O vlog Se vocês querem ver Como funciona a loja Aqui A parte de embalo O que vocês quiserem Galera A gente vai trazer Aqui no canal Pra vocês Beleza Então fui Tchau Tchau Tchau